O Gear 5 é uma das coisas mais aguardadas dentro da história do One Piece por conta dessa ansiedade para saber o que os poderes do Luffy poderiam se tornar, o que ele alcançaria no ápice de poder e isso se torna épico com a adição de um despertar que afeta não só ele, mas seus inimigos e o ambiente e mais ainda lhe concede o poder supremo da liberdade. A Gomu Gomunomi mudou de nome, mas como isso vai impactar diretamente na trama de One Piece? Quais as consequências e acima de tudo o que os poderes divinos de Nika Deus do Sol podem fazer? Esse é o maior vídeo de One Piece que eu já fiz e ele tem todas as respostas que você busca. Quer saber quais são esses segredos? Então se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam sorrindo. Que capítulo meus amigos? Eu ri, eu me emocionei, eu ri de novo. Esse capítulo é a culminação de mais de 20 anos de One Piece. Tem muita coisa nesse vídeo que é para lá de especial, deu muito trabalho de fazer, mas por que especial? Porque teve participação de vocês da pior geração, pedi para o pessoal deixar as maiores dúvidas que surgiram quando vazaram os spoilers. E eu coloquei todas as dúvidas nesse vídeo, então tem muita coisa legal que vai explodir a sua mente. Tudo explicadinho, os poderes do Luffy, por que o Oda escolheu Nika Deus do Sol, por que ele trocou a Gomu Gomu... Mas muita coisa, assiste até o fim, é sério, vai valer a pena, tenho certeza que você vai adorar. Antes de eu começar o vídeo, eu falo para vocês que saiu o nosso último quadro, edição limitada do Lufon. Olha que irado esse aqui, então se você quiser adquirir, é edição limitada, apenas 70 quadros. Link aqui na descrição, site da pior geração, adquira o seu aí, porque acabou, já era. E se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão que é Mangalático, nata da pior geração. Já deixa o like para dar uma fortalecida e agora com vocês. Tudo sobre One Piece 1044. Vamos lá, não podemos deixar de começar falando da história de capa das aventuras da Jerma Double Six. Oven deixou o livro dos prisioneiros aberto nas páginas onde Niji e Yonji aparecem, dentro de uma sala onde estão alguns dos seus irmãos que se preparam para iniciar todos os tipos de testes e investigações nos corpos de Niji e Yonji. Confesso que não esperava isso acontecer e parece que não tivemos ainda nenhum ataque na ilha de Holy Cake. E pode ser que eles realmente sejam torturados aqui. Conseguimos algumas respostas sobre a origem do seu fator linhagem. Ou quem sabe eles acabem sendo salvos no último segundo. Já o nosso capítulo começa com Luffy falando ao som dos tambores do seu coração que está ficando cada vez mais alto. Ele não entende como pode se levantar se foi derrotado. Luffy se sente divertido e raios negros de Haki começam a disparar do seu corpo. Zunisha ainda está com os navios do governo mundial no mar perto de Uano. Enquanto temos uma cena pra lá de curiosa. Momonosuke olha para o telhado de Onigashima e diz que Luffy é Joy Boy. Essa cena galera, se vocês notarem, não tem empolgação por parte do Momonosuke ou Yamato. Temos espanto e Momonosuke até treme. A reação de Momo, Zunisha e Yamato anunciando que Luffy é Joy Boy não é de excitação ou confusão, parece medo. Todos responderam ao poder de Luffy dizendo que ele está vivo, porque todos eles sentiram o Luffy realmente morrer. A exceção talvez é Sanji que não acordou preocupado depois que o Luffy foi derrotado, mas sim depois que o Luffy acordou como Joy Boy. São apenas alguns pequenos detalhes, mas eu acho que existe a possibilidade de haver efeitos colaterais negativos nesse power up do Luffy. Creio que Marco, a Fênix também vai ser de suma importância para o Luffy, principalmente para o controle dos seus poderes ou para revelar detalhes ligado à Terra dos Deuses. Agora, vemos que muitos relâmpagos negros atravessam o telhado. E é o haki do rei avançado mais forte que já vimos em One Piece. Por que digo isso? Porque só presenciamos Shanks fazendo quando foi capaz de danificar fisicamente os arredores do navio de Edward Newgate. Se a manifestação do haki do Luffy é capaz de perfurar objetos agora, significa que ele despertou com sucesso mais alto nível de uso. Vale lembrar que fora Shanks, vimos Luffy e Katakuri quebrando objetos no seu duelo de haki do rei. Mas qual a diferença? Era o haki dos dois combinados para fazer algo que Shanks fez com uma garrafa de saquê na mão. E agora o Luffy replicou isso com sucesso. Simplesmente absurdo. Em busca de respostas, vamos agora para a terra sagrada de Mary Joys no castelo de Pangea. Onde por fim descobrimos a verdade sobre a fruta que mudou de nome. O Orosei continua falando sobre a situação do país de Wano e um deles se pergunta se valeu a pena perder um agente de primeira linha e irritar Kaido. Enquanto outro ancião responde que valeu sim a pena, especialmente considerando o futuro que toda essa situação pode levar. Qualquer insegurança deve ser esmagada. O governo mundial tentou obter a Gomu Gomu no Mi há eras atrás. Mas de alguma forma a fruta sempre escapou por todos esses 800 anos. Como se aquela Akuma no Mi tentasse escapar deles. E isso é possível porque sabemos que as frutas Zoan tem mente própria. E essa fruta tem o nome de um deus. O outro nome da Gomu Gomu no Mi é Hito Hito no Mi, uma Zoan mítica modelo Nika. Em uma cena que me fez sorrir e se emocionar. Vemos a silhueta de Luffy com a lua cheia ao fundo. Sua silhueta é idêntica a de Nika sem as armas nas mãos. Embora vejamos apenas uma silhueta. É claro que Luffy está rindo ao som dos tambores da libertação. Nika tem as propriedades da borracha. E ele pode lutar da maneira que quiser. Fazendo as pessoas sorrirem por onde passa. Ele é o guerreiro da libertação. Também conhecido como Nika, o deus do sol. O despertar dá o corpo de borracha ainda mais força e liberdade. É dito que esse é o poder mais ridículo do mundo. Uau! Vamos lá galera! Primeiro de tudo que a minha reação ao ver a mudança da tão icônica fruta de Luffy. Deu uma paramécia para o Mazuan. E fez realmente achar uma decisão ruim. Mas vocês vão ver ao longo do vídeo como o Oda é genial e mudou a minha opinião. Porém com isso surge a dúvida que mais pegou os fãs. A Gomu Gomu no Mi vai trocar de nome a partir de agora. Quais vão ser as consequências disso para o enredo e a história de One Piece? Existe algo por trás disso ou o Oda fez simplesmente para mudar o design? Isso é um deus ex-máquina? O deus que literalmente desce em uma máquina para achar um problema insolúvel? É sim, de certa forma é, mas não da forma ruim ou pejorativa que costumamos ver. Existe toda uma construção que leva a essa escolha. Honestamente creio que não precisava ser um fruto supremo de uma divindade. E pensei que dava para resolver todas as coisas muito bem mantendo a fruta como uma paramécia. Então por que mudar a Akuma no Mi? Porque ela amarra diversas pontas soltas ao longo da série que já vou listar. E o fato é que a fruta ainda vai ser a mesma. Sempre teve o que eu pedi. Se mudar de nome que tenha impacto, graças a Deus. Não é uma possessão, não é uma reencarnação. E muito menos uma fruta da resina que não tem qualquer sentido ter o nome alterado. O mais importante, todos os golpes Gomu Gomu no alguma coisa ainda vão estar aí. O novo poder do Luffy nada mais é do que o despertar da sua fruta. Não é uma reencarnação ou uma divindade possuindo o seu corpo nem mesmo o destino. O Luffy foi a primeira pessoa que conseguiu levar essa fruta ao limite e consequentemente despertá-la. Algo que ninguém tinha conseguido nos últimos 800 anos. O que no meu ponto de vista dá um enorme mérito para Monkey de Luffy. Ficou entendido que o antigo usuário da agora nomeada Hito Hito no Mi, sua mitológica do deus Nika, era ninguém menos que Joy Boy. Que foi a única pessoa além de Luffy que alcançou o despertar desta fruta. E com isto ele usou o nome de Nika para se tornar um libertador de escravos. Parte do que eu sempre amei em toda série de One Piece é que Luffy pegou algo simples, não exagerado. E a sua criatividade com a fruta é o que o torna tão forte. E olha que coisa maluca, o seu Gear 5 permite ele usar toda essa criatividade. É provavelmente por isso que demorou tanto para essa fruta aparecer novamente. Porque mesmo que alguém tenha consumido a Gomu Gomu no Mi, é muito raro que ela desperte. Creio que alguns estão em dúvida sobre a fruta ser uma Hito Hito no Mi, que é a mesma fruta do Chopper. Mas existem outras, a do Chopper é a fruta do humano, a do Luffy é a fruta do humano, modelo Nika. Sengoku tem a fruta do humano, modelo Daibutsu, que lhe dá os poderes de Buda. Onimaru também tem uma Hito Hito no Mi, que é a modelo Onildo, que permite que ele se transforme naquele enorme monge. Então existem modelos para esse tipo. A parte maluca disso é que o Oda deixou várias dicas para uma mudança desde o princípio da série. A Gomu Gomu no Mi estava listada na enciclopédia de Akumas no Mi, porque só viram o poder bobo que a borracha poderia fazer uso nesses últimos 800 anos. E olha que coisa maluca, no Data Book Cream, que cita a enciclopédia que lista os nomes dos frutos e seus poderes, a Gomu Gomu no Mi surge como uma rara exceção, porque só possui uma ilustração. E o termo Gomu Gomu é algo borrachento, ou seja, tinha apenas uma ilustração sem muitas informações. Minha primeira reação é, qualquer usuário Zoan pode usar seus poderes tão rapidamente, mas o Luffy não conseguiu. E é isso mesmo galera, essa é a dificuldade do fruto que atravessou 800 anos sem despertar. Esta revelação não tira as realizações do Luffy, muito pelo contrário, explica ainda mais qualquer buraco na trama que as pessoas possam ter dúvidas. Como o Luffy derrotou o Katakuri, ou ainda está no ringue contra Kaido, como um usuário de frutas de Zoan, ele possui uma resistência física e poderes que beiram a regeneração de primeira linha. Mas nada disso importa se você não tiver a vontade de voltar. O despertar da Zoan concede uma resistência que beira a imortalidade. Quantas vezes vimos Luffy voltando ou se recuperando rapidamente depois de uma luta dura? Oda conseguiu repaginar o conceito de uma fruta apresentada como algo bobo a princípio. É simplesmente genial. Como ele apontou especificamente a premissa da genialidade do Luffy, para tornar a Gomu Gomu no Mi poderosa do seu próprio modo. A fruta ser uma zoan mítica não tira o mérito e toda a ideia inicial da fruta ser engraçada. Ser uma fruta usada, ao que tu indica, por Joy Boy para alegrar as pessoas com suas danças, mesmo sendo chamada de mítica, continua tendo um único atributo mostrado, que são as propriedades da borracha. Se não fosse o Luffy treinando ela, seria apenas uma fruta mítica que deixa o seu corpo emborrachado. As propriedades de borracha do Luffy, alongamento, imunidade a raios ali contra o Enel, são simplesmente as características que o ser mítico possui. Ou seja, o deus do sol, Nika, é um ser mítico com propriedades de borracha. E isso explica mais uma dúvida antiga, que Luffy era de borracha o tempo todo e não criava esse elemento. Isso é semelhante a como Marco e Yamato têm acesso a habilidades de fogo e gelo respectivamente, sem que eles necessariamente tenham uma fruta para a Messia ou Logia. Cara, o Marco tem uma fruta da Fênix com propriedades Zoan, o animal, para a Messia, a cura, e Logia com aquela intangibilidade. Yamato é um cão com poderes do Alkiji. As Zoans míticas são as frutas mais raras, muito mais do que as Logias. Então a mudança do nome dessa fruta de Nika, estava simplesmente minimizando o verdadeiro potencial da fruta do diabo, para uma pequena parte das suas habilidades e características. Seria como tentar minimizar a Akuma no Mi de Sengoku e nomeá-la como a fruta do ouro dourado. Mais ou menos nessa linha. Com isso em mente, as frutas Zoans têm uma vontade própria. O que isto quer dizer? Que elas simplesmente saem rolando pelo mundo até alguém achar elas e as consumir? Elas podem reencarnar em qualquer lugar para fugir? Ou simplesmente porque querem reencarnar em um local diferente sem a necessidade de um novo usuário? É um pouquinho menos que isso. Vamos lá. Assim como as espadas têm vontades próprias, os frutos Zoans também têm principalmente por conta de animais e divindades. São seres pensantes que estão representando essas frutas. A melhor resposta para isso surge nas Zoans mescladas com armas por Vegapunk. Ali você pode ver que é a vontade do próprio animal da Zoan que o faz agir como quiser. Devemos, portanto, olhar para as frutas Zoan como ferramentas que buscam o seu mestre certo para poder empunhá-las com todo o seu potencial. Assim como o Ema testou o Zoro, a Gomu Gomu, ou fruta Nika, testou o Luffy. Agora reconhece o Luffy como seu mestre e concede a Luffy suas verdadeiras habilidades. Isso, claro, não impede que outras pessoas peguem uma fruta assim e consumam. A fruta decide que você é digno ou não de despertar. Luffy tem libertado as pessoas desde o início. Zoro foi libertado, Nami foi libertada, Robin foi libertada, Brook também foi libertada. Toda a tripulação do Luffy foi libertada das correntes para perseguir os seus próprios sonhos. Tudo isso feito por Luffy. Prisioneiros e escravos de reinos libertados por Luffy. Agora na última luta contra a Kaidu Luffy estava sacrificando a sua vida para libertar os cidadãos do ano da escravidão. E olha que irado, no SBS volume 20 surge uma pergunta. O que acontece se uma pessoa comer uma Hito-Hito no Mi? E Oda responde que eles se tornariam humanos. Você poderia dizer que eles se tornariam como adultos? Ou talvez encontrariam o seu verdadeiro espírito? Percebam até que o Oda foge aqui dessa pergunta, mas qual a sacada, galera? Encontraram o seu verdadeiro espírito e Luffy encontrou o da liberdade. Se Shanks conhecer essa vontade da Zuan, então quando ele apostou o braço na nova geração, ele estava falando que resolveu confiar na escolha da Akuma no Mi ao ver Luffy consumindo a fruta que ele roubou do governo mundial. Agora olhem para os pequenos pontos deixados por Eiichiro Oda também para reforçar a importância da Gomu Gomu no Mi. Nos protótipos de One Piece, chamados Romance Down, a Gomu Gomu no Mi valia 5 bilhões, que é o preço da suprema fruta do Lao atualmente. Primeiro capítulo, Shanks fala que a Gomu Gomu no Mi é um tesouro inestimável. Luffy era um garoto ranzins e logo após comer a fruta disse que virou um garoto feliz. A Gomu Gomu no Mi é a única fruta que não tinha um tipo e um nome descrito, tendo apenas a imagem que o Lucky Who mostra ao Luffy. Luffy não deixa de ser borracha quando está na água. Os Zoans tem modificações corporais permanentes. Chopper não volta à forma de uma rena também quando está na água. Luffy pode usar várias formas, assim como Chopper. E mais ainda, pode explicar o que o Barba Negra buscava na ilha de Drun. Ele soube de uma Rito Rito no Mi na ilha do Chopper e foi verificar se não era a lendária, a fruta de Nika. Apenas para se deparar com uma Rito Rito no Mi normal. Deus do Sol surge em Skypinha com alguém que o povo adorava. Luffy no mesmo arco derrota um falso deus e curiosamente é o lugar onde Luffy teve a sua silhueta desenhada como Nika. Oda já disse que a escolha da fruta do Luffy é porque ele queria algo engraçado e que pudesse ser livre para desenhar o que ele quisesse. SBS 59, um fã pergunta sobre os nomes das frutas que são como números de 1 a 10 e a única fruta que faltava era 2 e 9. Onde ele chutou a Nikyo Nikyo no Mi, a fruta da pata. Oda se esquiva e curiosamente hoje temos Nika. Casa perfeitamente com 2 e 9. Luffy está sempre reunindo todos em sua volta, convertendo inimigos em aliados. Não que eles virem boas pessoas, mas eles acabam lutando ao seu lado. O próprio Mihawk reconheceu esse poder no Luffy. Luffy sempre apresentou formas extremamente engraçadas com o seu corpo que podem ser confundidos com a borracha, mas também pode ser usado com essa nova forma da fruta. Capítulo 4, 2, 5. Quando a tripulação está no barco esperando a luta de Luffy contra Rob Luffy terminar, Chopper comenta que às vezes fica pensando sobre como Luffy sempre sabe que eles devem lutar e Nami responde que ele apenas tem um faro selvagem melhor que o do Chopper. Luffy utiliza fogo em seus ataques e aquece o corpo nas transformações. O Gear 4 literalmente parecendo uma divindade como dita pelo vovô Ryogoro. Sua resistência geralmente insana, resistência e ficando muito mais forte mesmo depois de ser levado ao limite são todas propriedades de uma Zoan. A última declaração foi até dita pelo próprio Rob Luffy durante a luta contra o Luffy quando ele usou o Gear 2 e continuou ficando mais forte quando ele já deveria ter desmaiado há muito tempo. As engrenagens, especialmente a quarta marcha, são muito mais parecidas com os pontos do Chopper do que qualquer outra coisa que uma Paramécia já tenha feito até agora. Se lembrem, como eu dizia que o Luffy era o personagem com mais variações de poderes dentro da série, nenhuma Paramécia chegou perto disso e o Luffy o fez por conta da sua criatividade, soprando o ar, usando o haki, bombeando sangue e olhando para isso se torna tudo tão engraçado porque sempre olhamos para a Katakuri do Flamingo, para o despertar do Luffy, o que ainda até faz sentido, mas sempre tivemos Chopper o tempo todo para explicar e pronunciar também. Gears e Points são muito semelhantes na estrutura e Chopper se transformando no velho bebê é obviamente a mesma coisa que acontecia quando o pequeno Luffy surgia depois de usar a terceira marcha, meus amigos. Depois do time skip, os dois até voltaram ao jogo sendo capazes de alternar entre as suas formas sem contratempos. Me pergunto se o Monster Point é um prenúncio de um Luffy Nika gigante que vai usar o chapéu de palha gigante lá do Insama e quem sabe perder o controle. Seria por isso que Momonosuke e Yamato ficaram completamente chocados com o Luffy sendo Joy Boy? Mas bem, vale lembrar também que o Oda nos enganou por muito tempo. O Hyper no capítulo 252 diz que Luffy é um usuário de Paramécia. Oda colocou a Gomu Gomu no Mi como sendo uma Paramécia e um SBS sem contar também a primeira vez que Momonosuke se transformou em um dragão e ficou preso nessa forma. Luffy diz para ele apenas mudar de volta. Momonosuke perguntando como ele deveria fazer isso e o Luffy responde Não sei, eu não sou um tipo de Zoan. É simplesmente genial isso galera. A melhor parte de tudo é que o Luffy nem sabe que tem uma fruta Zoan. Então ele provavelmente nem está utilizando todo o potencial dessa fruta agora porque ele ainda está pensando que é de borracha. E com isso vem a grande dúvida. O que é Nika? É alguma divindade real como Buda ou a lendária Fênix? Não. Tem diversas referências pelo mundo, mas Nika faz parte da mitologia de One Piece e o que tornou até mais difícil qualquer um acertar isso antes de Nika ser citado na série. Como o Luffy mantém propriedades da borracha? Porque Nika deve ser um humano de borracha. Yoda quase certamente se inspirou nos Omekas que são chamados o povo da borracha e transformou Nika em um homem borracha. Eu fiz um vídeo de um anime dos anos 80 que tem muitos plotes parecidos com One Piece e lá tem o povo da borracha. Vou deixar aqui no card se você ainda não viu, dá um confere porque vai explodir sua mente. E claro, uma outra grande dúvida. Se o governo sabia da Gomu Gomu no Mi, por que eles não fizeram nada? Eles viram Luffy utilizando os seus poderes e eles sabiam que a Gomu Gomu no Mi tinha um outro nome que foi alterado, por que simplesmente não apagar Luffy? Bom, a resposta está nesse próprio capítulo. O despertar é uma lenda para eles também. Por que você iria desperdiçar poder humano em algo que você sabe que não é 100% verdade? Poderia ter sido a verdadeira fruta da borracha em posse do Luffy. De qualquer forma, depois de Marniford, eles começaram a ficar de olho em Luffy e eles não podem simplesmente enviar um Buster Call toda vez em que a fruta acaba sendo mencionada e provavelmente esperando que os principais piratas matem quem tem essa fruta. Mas eles acabaram errando. Eles disseram que não tinham ideia de que a fruta estava disfarçada. Além disso, eles realmente tentaram matar Luffy. Em todos os arcos tinha um agente da marinha ou da CPI que atentou contra a vida do Luffy. Desde mão de machado, passando por Aokiji, Cipnaine, Fugitora, entre tantos outros. Por 800 anos, ninguém despertou. O Gorose aqui até diz se valia a pena perder um agente tão valioso ao custo de tentar matar Luffy. Lendas são lendas. Todo mundo que pegou essa fruta provavelmente morreu em um circo. Porque sabia que acabou de perder a capacidade de nadar. Para quê? Ter braços elásticos. Todos eles morreram sem despertar. Porque nenhum deles tinha domínio suficiente. Significando também que o fruto não entrega o despertar na morte das pessoas. O Luffy durante seu tempo inicial com a fruta não conseguia dar nem mesmo um soco decente. A maioria voltava e o acertava. Isto que torna Luffy especial. Porque ele é o único que, apesar de todas as probabilidades, conseguiu despertar essa fruta. Pode haver o verdadeiro Gomu Gomu no Mi também. E eles só pensaram que o Luffy tinha essa verdadeira fruta da borracha. Até que Shanks lhes dissesse algo quando foi falar sobre o certo pirata. Ele deve estar falando sobre o Luffy. E é por isso que após essa reunião, o Gorose ordenou que a Cipisiro matasse o Luffy. Então, o Gorose tentou parar Luffy, mas sem fazer alarde. Porque nos últimos anos, a seleção natural cuidou dos antigos usuários dessa fruta. Mas vamos dar um tempinho aqui. Vamos lá para a sala do tesouro dentro de Onigashima. Onde temos Orochi, que ainda está preso sob os escombros. E implorando para Ryori o libertar. Como ele mesmo diz, a vingança está um pouco fora de moda. Orochi é o mais detestável dos vilões, na minha opinião. Mesmo sendo uma vítima das circunstâncias que envolvem a sua família ser sim perseguida. O seu caráter devasso não é culpa disso. E eis que para nossa surpresa, sua morte não veio pelas mãos de Ryori. Ou mesmo o Momonosuke. Mais uma subversão das expectativas aqui, feitas por Eiichiro Oda. Vemos uma pequena versão do Kazenbo de Kanjuru retornando para onde Orochi e Ryori estavam. Orochi fica feliz e manda ele queimar Ryori. Mas o Kazenbo de Kanjuru ignora as palavras de Orochi. E em vez de ir para a garota, vai para Orochi. Que começa a queimar violentamente. Ryori então olha para ele com lágrimas nos seus olhos e diz. O amanhecer virá. Orochi não tem vergonha. Ele passa de pedir a Ryori para ajudá-lo. Então quando Kanjuru aparece, ele pede para ele queimá-la. Então quando Kanjuru começa a queimar, ele pede ajuda novamente para ela. Ele é sem dúvida, absolutamente o meu personagem de One Piece menos favorito. Apenas sobre o quão detestável e desagradável ele é. Vamos ser honestos. Todos nós pensamos que Ryori iria acabar com ele utilizando a Mi no Habakiri. Mas o que aconteceu aqui? Por que o Kazenbo matou Orochi? Isso tem algo a ver com o último comando antes de Kanjuru cair. E essa resposta está no capítulo 1030. E faz muito sentido porque o Kazenbo está queimando Orochi aqui. Se liga só. Orochi diz para Kanjuru. Lance todos os retardatários do castelo no abismo do inferno. Arraste-os para baixo como os nossos irmãos. Presos em seus túmulos, liberte suas almas. Kanjuru, liberte-nos em uma chama de glória. Kanjuru diz. Como quiser, aproveite meu show final. Pacto suicida do clã Kurozumi. Então, praticamente, Orochi é responsável por sua ruína. Liberte-nos em uma chama de glória. O discurso metafórico de Orochi foi levado como algo literal por Kanjuru. Simplesmente genial. De volta ao telhado de Origashima. Lá vemos novamente a silhueta de Luffy com a lua cheia ao fundo. Luffy sente que agora pode fazer o que ele quiser. Seu batimento cardíaco soa divertido para ele. O levando ao seu pico mais alto de força. Esta é a sua quinta marcha. E eu me arrepiei com essa cena. Uma enorme explosão da cor do Haki Supremo explode. E muitos relâmpagos negros atravessam o telhado de Nagashima. Os subordinados de Kaido começam todos a cair inconscientes. Com espuma na sua boca. Kaido então olha para o telhado assustado. Com tal poder tentando descobrir o que era. Vemos então que o teto começa a se quebrar. E o braço de Luffy aparece do buraco. O braço é enorme. É uma das formas da terceira marcha. Ele agarra o corpo de Kaido em forma de dragão sem qualquer dificuldade. Luffy puxa Kaido para cima. E vemos que os olhos do Kaido saltam. Como de um desenho animado. E acaba arrastando ele facilmente para o telhado. Luffy então aumenta bastante a sua massa muscular. E começa a girar descontroladamente o corpo de Kaido. O rosto de Kaido parece novamente com um desenho animado. Parece os olhos do Queen na verdade. Seus olhos estão saltando mais uma vez. O Luffy para de girar e começa a bater Kaido violentamente para frente e para trás no chão. Até que o Luffy o solta. Kaido se levanta tonto com uma pancada na cabeça e umas estrelinhas saindo dela. E Luffy não para de rir e eu junto dele também. O Luffy está deitado no chão rindo sem parar. Mas quando vê um Borobrith de Kaido chegando perto ele grita surpreenda. Essa cena é muito boa. O Luffy é muito besta. O Luffy agarra o chão com as mãos e o estica fazendo com que o chão se transforme em borracha. E o Borobrith do Kaido atinge a borracha que não é destruída. Impede o ataque. E ainda possibilita o Luffy devolver o golpe a Kaido. E nós finalmente podemos ver o corpo inteiro do Luffy. E claramente sua aparência física é quase a mesma de sempre. Porém seu cabelo, eu acertei essa em. Agora está em chamas. E ele tem aquele colar de vapor característico em volta do corpo. Muito parecido com o que vemos ali na sua quarta marcha. Que da hora isso. O visual da quinta engrenagem é simplista. E o poder é engraçado. Eu confesso que eu ri e me emocionei lendo e relendo essa parte. Luffy ri sem parar novamente enquanto Kaido se levanta. E até pede desculpas pelo ocorrido ali com o agente da Cip Zero. Luffy não se importa. Ele só quer acabar com isso. Vamos lá meus amigos. Imaginem só o Yonkou pedindo desculpas. Esse desenvolvimento está ficando bem interessante. É uma loucura para mim imaginar Kaido agindo assim. Ou ele morre nesse arco ou ele se torna um futuro aliado. Aliado porque eu não consigo ver como ele ficaria contra o Luffy. Depois de perder e perceber que Luffy é Joy Boy. Claro que a única maneira de ver o Kaido se tornar um aliado. Eu acho que seria de alguma forma ele se sacrificando ali. Para lutar contra o governo mundial. Para impedi-los de invadir o país de Wano. Uma grande dúvida que eu vi muitos terem também é. Por que o despertar do Luffy ainda altera o ambiente? Se sabemos que o despertar de Zoans aumentam sua durabilidade. É porque os tipos míticos de Zoans tem habilidades únicas meus amigos. Marco pode curar os outros com suas chamas azuis. Sengoku pode criar ondas de choque. Yamato pode criar gelo. As míticas são as frutas mais raras. E por que? Porque o seu despertar afeta tanto o usuário quanto o ambiente. E é por isso que o Luffy se comporta aqui de forma bem semelhante ao despertar. De uma para a Messia. Vamos falar agora dos poderes Toon de Luffy. Poderes cartunescos como os de desenhos animados. Primeiro de tudo é que o Luffy e a Quinta Marcha. São uma grande homenagem às animações. E eu só percebi isso agora. Existe um motivo real de por que o Luffy é de borracha. Os seus movimentos e mesmo a fruta nica. É por conta das animações chamadas Rubber Hose. Literalmente animação de mangueira, de borracha. Que surgiu em desenhos muito antigos. Onde os personagens pareciam realmente feitos de borracha. Basicamente a sua forma básica é de borracha. Porque todos esses personagens e desenhos antigos. Eram engraçados e animados como verdadeiras mangueiras de borracha. E como despertar ele ganha poderes de personagens principais dos desenhos animados. Eu adorei isso. Quem poderia imaginar algo dessa forma? Chamas, ambiente, haki, vulcanização. Ninguém acertou nada do que era o poder final do Luffy. Isso é o One Piece meus amigos. Oda gosta de desenhos antigos. O One Piece nasceu por conta deles. E muito possivelmente ele sempre tinha imaginado a fruta do Luffy. Sendo o poder de um desenho animado disfarçado do poder de borracha. Esses desenhos de mangueira de borracha. Os Rubber Hose. Era assim que os animadores faziam esses desenhos animados nos tempos antigos. E Oda sempre disse que escolheu o poder da borracha como o poder do Luffy. Porque ele era realmente engraçado. E agora ele aumentou um pouco ao fazer isso. Ele sempre consegue nos surpreender. E ainda fazer uma homenagem incrível. Luffy tem o poder da liberdade. Literalmente o poder de rir e se divertir apesar de tudo. E evidentemente nada é mais engraçado para Oda. Do que uma animação de mangueira de borracha. Mas o legal é que não tem exageros como nesses poderes Toon. Não é física de desenho animado aqui galera. Há uma ênfase específica na palavra liberdade. Essa batalha pode ser muito caricatural. Mas é porque o Luffy quer que assim seja. Ele está livremente fazendo o que lhe agrada. O conceito que eu acho que daqui para frente que vai acontecer é mais ou menos esse despertar dos frutos. Onde o usuário pode fazer o que quiser livremente dentro da razão. Esse é o poder mais ridículo do mundo. O despertar dessa fruta dará ao corpo de borracha ainda mais força e liberdade. Um dos poderes concedidos pelo despertar da fruta. É essa liberdade que permite o Luffy moldar a luta a sua vontade. Usar haki, usar formas. E até por isso que o Caio 2 está parecendo ali realmente um desenho animado. E como você pode ver isso não afeta apenas ele. Mas também afeta o inimigo e o ambiente. O Luffy tem sido assim desde o início. E depois de comer a fruta ficou engraçado. Fez as pessoas sorrirem por onde passa. A natureza da sua fruta ainda é a mesma. A diferença eram as limitações com o seu corpo. Mas agora ele pode fazer o que quiser. Imagina só a coisa ridícula que um personagem engraçado pode fazer. E o melhor de tudo. Luffy vai ficar muito animado. Quando souber que tem a fruta de Nika. Sim. Porque com sua cabeça de vento. Ele provavelmente vai confundir Nika com Niku. Que é carne. E vai começar a gritar daqui em diante. Que é o Niku Man. O homem carne. Isso é genial. Entenderam porque o Oda escolheu Nika. Para o nome dessa divindade. Apenas para Luffy pensar em Niku carne. Minhas conclusões desse capítulo 10.10. Eu ri, me emocionei e ri mais ainda. Depois de reler e achar os motivos de Oda para a troca da fruta. A fruta modelo Nika é realmente tão simples quanto a Gomu Gomu no Mi. Quando não está desperta. E duvido muito que as únicas pessoas que já comeram. Sejam Luffy e Joy Boy. Então isso acaba tornando o Luffy muito especial. Que é porque ele é uma das duas únicas pessoas. Que realmente conseguiram chegar no ápice. Do despertar dessa fruta. E desbloquear seu potencial. A ideia é que Luffy teve uma fruta forte desde o início. E portanto foi um escolhido. Não se sustenta. É um poder fraco. Até que o usuário o desperte. Além disso. Acho que a ideia dessa fruta. E o que ela realmente representa. Para Luffy como personagem. Se encaixa tão bem. Que eu mal posso esperar para ver. Como esse arco vai terminar. Além disso. O Joy Boy anterior não pode cumprir seu propósito. O Luffy vai. Kaido também faz uma alusão a isso. Quando disse que Luffy também parecia não poder ser Joy Boy. Kaido claramente tem algum conhecimento direto. Ali do século perdido e de Joy Boy. Pelo menos muito mais do que nós leitores. Ele pode até estar ciente. Do que a fruta realmente é. E sabe sobre Joy Boy fracassando anteriormente. É muito especulativo. Mas Kaido certamente sabe mais do que pensamos. Roxie Zback talvez realmente tenha possuído a Gomu Gomu no passado. Mesmo eu achando que era algo mais como a Yami Yami. Mas pode ser real. E quem sabe ele tentou incansavelmente despertá-la. Mas não conseguiu. Porque o fruto não aceitou a sua personalidade maligna. Ele explicou a Kaido. Que a habilidade final da fruta Gomu Gomu. Era ser Joy Boy. E Nika faz todo sentido. E também acaba fazendo uma alusão. A ideia de que Zback e Kaido. Eram muito mais próximos. Do que qualquer outro pirata dos Rocks. Já que Lin Lin. Não mostra nenhum conhecimento óbvio. Da Gomu Gomu no Mi. Ou Nika. E Barba Branca realmente não sabia de nada. Até que o Roger lhe contou sobre One Piece. Eu mal posso esperar pelo flashback do Kaido. Quem sabe Kaido até mesmo tentou recriar a fruta do Joy Boy. Ou um evento que o levasse a ser ele. As frutas Smiles fazem as pessoas rirem descontroladamente. Assim como vemos agora Luffy fazendo. Talvez ele tenha começado querendo ser Joy Boy. Perceber que não podia por algum motivo. E se transformou em uma obsessão. Para criar um exército de usuários. De frutas na tentativa de replicar o poder de Joy Boy. De fazer as pessoas rirem. Vale lembrar que o Kanji. Do nome de Kaido. Também pode ser lido como Joy Boy. É interessante isso né. Joy Boy faz todos rirem. E Kaido tentou fazer o mesmo. Forçando as pessoas. A um riso eterno. Na tentativa de despertar. O soberano dos mares. Mas obviamente que ele falhou. Todos estavam preocupados e arrasados. Depois do último capítulo. Achando que teríamos uma reencarnação. Mas Ei Tiro Odo apenas amarrou. Tudo junto com a revelação. E os poderes de Nika. Toda engrenagem que move Luffy. Que lutou pela liberdade. Sempre sendo um pateta. Para fazer as pessoas sorrirem. Seu maior poder. É o de fazer as pessoas passarem para o seu lado. A constante mudança de formas. Permite que ele lute agora com sua imaginação. A sua definição de pirata. É ser livre. Oda realmente esmagou isso. Com toda a revelação. E amarrou mais de 20 anos juntos. Esse capítulo é incrível. É a culminação de tudo isso. E essa fruta. É literalmente limitada agora. Apenas pela imaginação do Luffy. Indo um pouquinho além. Sabemos que possivelmente. A Kainu e Aokiji. Também serão despertados. Já que a condição em que deixaram. A ilha de Punk e Haddad. Acaba indicando isso. E pode haver uma boa chance. Que o despertar tenha dois níveis. O primeiro nível seria aquele. Onde o usuário desperto. Realmente toca os arredores. Transformando e adquirindo as propriedades. Do seu fruto desperto. A exemplo. Como o Dof e Katakuri. Foram capazes de fazer. Mudando temporariamente o ambiente. Para a sua natureza. E agora o Luffy também fez o mesmo. Mas. E se tivéssemos um segundo nível. Do despertar da fruta. Onde esse efeito permanecesse. De forma permanente. Naquela área específica. Como vimos ali. Em Punk Hazard. Onde mesmo depois. Que os almirantes. Deixaram o lugar. Metade gelo. E metade magma. Ficaram eternamente. Lá na ilha. Isso me leva ao ponto. Que eu queria chegar. E se Left Tail. For um lugar. Onde Joy Boy. No passado. Alterou permanentemente. A área. Com a sua. Akuma no Mi. Luffy. Está rindo incontrolavelmente. E se realmente. Nesse segundo estágio. Do despertar. Ele puder deixar. Esse efeito persistir. Em uma ilha. Ou apenas uma parte dela. Isso pode explicar. Por que Roger. E seus companheiros. Estavam rindo. Embora a história de Joy Boy. E a sua derrota no passado. Não seja algo para se rir. Seria um conto. Realmente triste. Mas devido ao poder. Do despertar das frutas. De Nika. Ao ler o último. Poliglifo em Left Tail. As pessoas não podem fazer. Nada além de rir. Roger. E seus companheiros. Riram. Porque Joy Boy. Transformou o Left Tail. Em algo realmente. Engraçado. Um conto. Para um riso. Esse não é o fruto. Mais forte. É ainda mais. Do que ser poderoso. É a razão. Pela qual. O governo. Mundial. Agora o teme. Porque sorrisos. Risadas. Tornam as pessoas. Mais difíceis. De se controlar. Menos propensas. A temer. E obedecer. Lembra quando Oda. Disse que mal podia esperar. Para desenhar. A arte final. Desse ar. Não se trata. Apenas de Luffy. Ter a liberdade. De lutar. Da maneira que quiser. É também sobre o autor. Ter a liberdade. De desenhar. Da maneira que quiser. Porque Luffy. Tem o maior poder. Dos mares. Porque ele tem o poder. Mais ridículo deles. E o mundo. Onde a tristeza. Cria abismos. De separação. Um riso. É a melhor distância. Entre duas pessoas. E é isso meus amigos. Estou até ficando rouco. Falei para caramba. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo tem respondido. Algumas das suas questões. Vou fazer uma live amanhã. Para tirar mais algumas dúvidas. Mas acho que por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo. Então deixe o like. Compartilha para os seus amigos. Que ficaram bem confusos. Com essas mudanças. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau.